Agora o meu brinquedo é uma 4x4 Minha paixão é mulher e cavalo Não troco bota por nenhum sapato Tô na balada, mas eu sou do lado Tô solteiro, sem problema Com dinheiro, meu moral pra mim Eu laço Comigo é toma, toma, vá, vá Eu gostei da pegada brunda Das lavadas do piseiro Elas querem pegar fogo E hoje eu tô isqueiro Moça, moça no colinho Eu gostei da pegada brunda Das novinhas do piseiro Moça, moça no colinho Elas querem pegar fogo E hoje eu tô isqueiro Moça, moça no colinho O meu brinquedo é uma 4x4 Minha paixão é mulher e cavalo Não troco bota por nenhum sapato Tô na balada, mas eu sou do lado Tô solteiro, sem problema Com dinheiro, meu moral pra mim Eu laço Comigo é toma, toma, vá, vá Eu gostei da pegada brunda Das lavadas do piseiro Moça, moça no colinho Elas querem pegar fogo E hoje eu tô isqueiro Moça, moça no colinho Eu gostei da pegada brunda Das lavadas do piseiro Moça, moça no colinho Do piseiro Elas querem pegar fogo E hoje eu tô isqueiro Moça, moça no colinho Do piseiro Moça, moça no colinho Do piseiro Elas querem pegar fogo Moça, moça no colinho Do piseiro Eu gostei da pegada brunda Das lavadas do piseiro Moça, moça no colinho Do piseiro Elas querem pegar fogo E hoje eu tô isqueiro Moça, moça no colinho Do piseiro Quem acompanha o Vaqueiro sabe, viu? Há muitos anos atrás Eu cantava isso aqui, ó Você me pediu pra te esquecer Só agora disse a mim Nosso amor chegou ao fim Eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Me enganou demais E me disse que era o fim E me disse que era o fim A hora de ser feliz Não te quero Não te quero, quero amor Alô, Juninho Alô, meu primo, Juninho Que você só me usou E você só me usou Cansei de sofrer Já te esquecer Já te esqueci Andava no repertório E eu resgatei O que você só me usou Não dá mais pra viver assim Sem o teu calor a chama vai ter fim Você deixou marcas E o tempo não vai apagar No meu quarto antes de dormir Ainda me pego, amor Pensando em ti Ardendo em desejos Lembrando o seu corpo em mim Oh, te quero, amor Oh, 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 oh Você foi demais O nome dele é Gabriel E aí, Rico! Namora comigo, tá de palhaçada Eu sou raqueiro bruto, venho da vaquejada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é canchurrada Levar contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Namora comigo, tá de palhaçada Eu sou raqueiro bruto, venho da vaquejada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é canchurrada Nada é por mais de alguém, nada é por mais de uma churrada E aí, Rico! Que namora comigo, tá de palhaçada Eu sou raqueiro bruto, venho da vaquejada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é canchurrada Levar contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Que namora comigo, tá de palhaçada Não mais eu quero é canchurrada Nada é por mais de alguém, nada é por mais de uma churrada Eu sou raqueiro bruto, venho da vaquejada 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 DJ Robertão Filmagens Esse toca na qualidade Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá querendo Pra me usar Aí me deixou e falou de amor Eu já tava vendo Na minha cabeça não tinha você Aí me deixou e falou de amor E só sossegou quando me sorpreendeu Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Pra que mexer no coração que tá querendo Pra brincar, pra me usar Na minha cabeça não tinha você Aí me deixou e falou de amor E só sossegou quando me sorpreendeu Eu já tava vendo Na minha cabeça não tinha você Aí me deixou e falou de amor E só sossegou quando me sorpreendeu Feliz aniversário Que nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe Mônica A próxima, a próxima Oi bebê, me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Pra ter saudade de você Pra ter saudade de você A gente é sempre assim Eu te liga pra mim Que consigo eu esquecer Quero ver O que? Eu tô querendo Depois do galopa Eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar Tua sentada no meu bolo devagar Tua sentada no meu bolo devagar Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar Oi bebê, me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Como a gente é sempre assim Liga, liga, liga pra mim A rapazada era braga, aquele abraço Eu tô querendo relembrar A sua sentada no meu colo de magas Eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A sua sentada no meu colo de magas Sendo insumido eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A boca, 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 a boca... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Porque você sai do chão, eu vou. Ficava sussurrando junto ao meu ouvido. Mentiras me choradas com o seu remido. E eu acreditava na sua palavra. Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo, sinto a sua falta. Leviana Eu te amei. Me entreguei E o jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você... Porque você... Ficava sussurrando junto ao meu ouvido. Mentiras me choradas com o seu remido. E eu acreditava na sua palavra. E eu acreditava na sua palavra. Eu acreditava na sua palavra. E eu acreditava na sua palavra. Toda pessoa vem me ver Eu não sei o que vai ver pra te agradar O seu toque salta prazer, tá difícil de te abraçar Não gosto de te ver perto de mim O nosso amor começa e não tem fim É um pouco que me faz arder, o desejo de querer não mais para Enquanto meu coração bater, eu sei que vou ver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem aí Toda pessoa vem me ver, não dá de parar no tempo Eu sempre que não canso a te passar Eu só quero teu amor, quando mais eu mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é bom pra te amar Todo tempo é bom pra te amar A minha vida inteira pra te amar Música Na bruma leve das paixões que vem de pé Do bem chegando pra brincar no meu guitarra Do cavalo de cabelo ao vento O sol parando nossas roupas de roubará Na bruma leve das paixões que vem de pé Do bem chegando pra brincar no meu guitarra Do cavalo de cabelo ao vento O sol parando nossas roupas de roubará Do bem, do bem Eu já escuto os teus sinais Do bem, do bem Eu já escuto os teus sinais Quando o sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Do bem, do bem Eu já escuto os teus sinais Do bem, do bem Eu já escuto os teus sinais 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 Eu arrumei uma coisa Eu peço um litro quando vejo ela, teteu Eu subo pra ver ele, bato ela, descer Eu dou papia a ela, falarei do eu A gente briga, faz amor, ninguém não vê Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu peço um litro quando vejo ela pedeu Eu sou por grava e ele bota ela desceu Eu dou capinha e ela fala além do eu A gente briga, faz amor e resolveu Eu acho que achei a tampinha da minha pintura Uma mulher dessa apasada banharia Olha que era que chegou em mim Me chamando pra beijar Nunca se viu uma louca assim E nunca mais eu vou largar Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu peço um litro quando vejo ela pedeu Eu sou por grava e ele bota ela desceu Eu dou capinha e ela fala além do eu A gente briga, faz amor e resolveu Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Vamos perder esse burro Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu peço um litro quando vejo ela pedeu Eu subo o grão, vi ele pra talar eu sei Eu dou tapinha, ela não fala nem doer A gente briga, faz amor em ver doer Se é pra beijar na boca Desde a hora mais encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração, meu meu olhar E se consegue, é feliz querendo te encontrar De conversar, te convencer Sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão elo Perdi até a concentração Perdi a condição De conversar, te convencer De conversar Quero só você Se não me importar A você não faz sentido Mas a luz me aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Pra te encontrar Pra te encontrar Pra conversar Te convencer Te convencer Te convencer Quero só você 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 Mano abraço a tubo do Parque Zé Barbosa Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho A mesma classe pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, na sua maneira Perdendo meu tempo, a noite inteira No meu marê, cinzas de bolsa Eu penso em cortar os nossos segredos Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, na sua maneira Perdendo meu tempo, a noite inteira No meu marê, cinzas de bolsa Você lembrou da sua maneira Perdendo meu tempo, a noite inteira Emenda aí com mais uma desse mesmo tempo E dessa mesma época, vai! Meia noite no meu quarto Ela vai Eu moço passos na escada Vejo a porta abri Um abajunco de carne Um lençol azul Costinas de seda Do seu corpo Menina veleno O mundo é pequeno Onde mais eu adoro Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro Seu corpo inteiro é um prazer O princípio é o fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando com as paredes Até amanhecer Menina veleno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Só dá você Menina veleno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Entorpecer 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 Menina veleno Menina veleno Menina veleno Menina veleno Menina veleno Menina veleno Música Que tava tris, tristinho Eu pensei que eu segui uma topemora e uma grana maçarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que o Paulistão E o carnaxão na hora que caiu o pão Tava mais pouco que banda de rosto E o palhaço se bastou No mais ontem eu recebi um telegrama Era você do Aracaju ou do Alavama Dizendo Deus e nasci feliz Porque no mundo tem alguém que diz E muito te ama E muito te ama E muito te ama Por isso eu acordei com má vontade Te manda por um seu delegado Te bater na porta do vizinho E desejar bom dia E beijar o português da padaria Hoje eu acordei com má vontade Te manda por um seu delegado Te bater na porta do vizinho E desejar bom dia E beijar o português da padaria Má E developing grabações Tu tu sabes Primeirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixei eu vender meu gato Que o vestido eu já comprei Mas o boiadeiro está quebrado O meu burro tá selado Foi de água que selou Atravessa o rio Aná Só não deixe o meu amor Primeirinha eu vou embora Eu vou falar com o meu amor Se de um lado tem batu Do outro lado também tem Atravessa o rio Aná Só afim de ver meu bem Primeirinha eu vou embora Na outra semana que vem Tire as pedras do caminho Pode barrer a estrada Me deixe tudo no fim Sereno da madrugada Primeirinha eu vou embora Eu vou render minha boiá Sabe o chão meu povo A vaqueja até começou Meu paredão tocando As mina tudo me olhando Querendo me conquistar Celular não sai na mão E o copo na boca Vaqueiro, capa louca Vou escolher quem vai pegar Tura grande não importa A gente chama na canhote Adivinha quem ganhou O novinha nem escuta Sai logo desse emprestado Bota aqui no meu cavalo E vamos ali fazer amor E vai ficando Rebolando no galope do papai E monta logo vai Vai ficando Rebolando no galope do papai Aqui cada um joga O sonho meu rio Pra sim A vaquejada começou Viu paredão tocando As mina tudo me olhando Querendo me conquistar Celular não sai na mão E o copo na boca O futuro é grande não importa A gente chama na canhota Adivinha quem ganhou O novinha nem escuta Sai logo desse emprestado E vamos ali fazer amor Bota logo vai Vai ficando Rebolando no galope do papai Bota logo vai Bota logo vai Bota logo vai Tá ficando Rebolando no galope do papai Bota logo vai Bota logo vai Tá ficando Rebolando no galope do papai Bota logo vai Tem que ver essa representação Anda de carrão Tem casa de praia Viaja de avião Toma vinho Com a gata Cartão sem limite Chorado no Instagram Pode ter quem goste Mas eu não sou Quero saber a verdade Deixa eu aqui mesmo Com o meu jeito Matuto Sotaque e brinche Tem que não goste Mas eu sou assim Moro no interior Sou matuto Ramiro E não sou matuto Nutella Sou matuto De verdade Não pode E não sou matuto Nutella Sou matuto De verdade Não pode Todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto De verdade Salde chá Só de chá Só de chá Quando a brancelé Do pangabeiras É assim Desse goleiro Anda de carrão Tem casa de praia Viaja de avião Toma vinho Com a gata Gata sem limite Chorado no Instagram Pode ter quem goste Mas eu não sou matuto Saber a verdade Deixa eu aqui mesmo Meu jeito Matuto Sotaque e brinche Tem que não goste Mas eu sou assim Moro no interior E não troco Eu sou matuto Eu sou matuto De verdade Moro no destino E não troco O interior Moro no matuto Todo mundo sabe Eu sou matuto De verdade Todo mundo sabe Eu sou matuto Nutella Sou matuto De verdade Eu sou matuto De verdade Eu sou matuto Eu sou matuto Eu sou matuto Eu sou matuto E não troco Feliz aniversário, Mônia Deus te abençoe Quem não muda por nada aí? Segura o pianinho, segura Quem é que não muda por nada? Foi desse jeito que eu conquistei a mulher Eu disse, não muda por nada Se tu quiser vir de Santa Catarina pra cá E viver uma vida De muito amor No meu sertão, vem de embora Carinho Eu não vou Mas eu sei amar Na cama carinhosa e na pista sogro Mulher gosta de carinho, papai E na cama peça Com só olhe de preço e vaqueiro Já rodou o Brasil inteiro correndo gado Posso até pegar o dinheiro Ter virado fazendeiro Mas eu sou do mato Gosto do cuscuz com leite Na água do pote do peixe e do açude Vejo essas mãos calejadas Essa calça rasgada Que nada me lua Em português todo errado Não sei se incomoda o jeito de eu falar Em vez de cima é em rima Pra onde, pra onde mais a originar Força, esquece a cidade Tem vida e verdade O que é ser amada Eu só te peço E só te peço uma coisa Respeite o meu jeito Eu quero ouvir A canhada e matuto Mas eu sei amar Na cama carinhosa e na pista sogro Despeite o meu jeito A canhada e matuto Mas eu sei amar Na cama carinhosa e na pista sogro Pensei vaqueiro Já rodou o Brasil inteiro Correndo gado Posso até pegar em dinheiro Ter virado fazendeiro Mas eu sou do mato Gosto do cuscuz com leite Da água, do pote, do peixe, do açude Vejo essas mãos calejadas Essa calça rasgada Que nada me lua Todo errado Não sei se incomoda o jeito de eu falar Em vez de cima é em rima Pra onde, pra onde mais a originar Você esquece a cidade Tem vida e verdade O que é ser amada Presta uma coisa Segura minha bala Que eu quero ouvir meu povo E eu vou Na cama carinhosa e na pista sogro Eu vou mudar Despeite o meu jeito A canhada e matuto Mas a turma de chão se achou E na cama sogro Aê, beijo aí, ó A palma Sua chefe, aquele abraço E cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sem você não dá limão Baqueiro sem cavalo Não derruba boiro já Eu sem você não dá limão Começou a baquejada E a galera acompanhada E a galera acompanhada Eu aqui sem você Reconsemando uma vida E ainda não peguei nada Só pensa desde perto Eu até já dei cantado E quase tudo a mulherada Procurei no outro Bora, filho! E na nada o certo Eu acho que levei o zero O ló e o outro quem valeu Oh, 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 oh Bora, pipi! Zero, bora! Eu sem você não dá limão Vaqueiro sem cavalo Não derruba boiro já Eu sem você não dá limão Cajueiro não dá coco Porque eu não dá limão Eu sem você não dá limão Vaqueiro sem cavalo Não derruba boiro já Eu sem você não dá limão Começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você, é quase madrugada e ainda não peguei nada Eu na breja, jantei cantar e faz toda mulherada Procurei o valor, pra que nada deu certo O amor por quem fala Cajueiro não dá coco, o dinheiro não dá nem lá Eu sem você não dá Baqueiro sem cavalo, derruba o bolo no chão Eu sem você não dá Cajueiro não dá coco, o dinheiro não dá nem lá Eu sem você não dá Baqueiro sem cavalo, derruba o bolo no chão Eu sem você não dá nem lá Música É dar uma queijada no mar E na manhã da sua cara O risco e o révelo e o doce é viver Galera, fica forte Sonho, sonho Música Lavar meu carro Separei meus cavalos, quarto de milha-lasão Peguei a minha celana Coloquei os cavalos lá em cima do rebote Correi a bebida, convivei a mulherada Chegou o fim de semana, eu vou partir Na vaquejada É dar uma queijada pro bar Tu tá pra do bar O banhado eu sou carrasco O banhado eu sou pro bar O risco e o révelo e o doce é viver Galera, fica toda na balada do vaqueiro É dar uma queijada pro bar Tu tá pra do bar O banhado eu sou carrasco O banhado eu sou pro bar O risco e o révelo e o doce é viver A balada do vaqueiro Valeu, Sane, valeu, Sane Júnior Sereza Júnior Sereza gravando tudo ao vivo Pena atenção no alumínio Alô, Donde Chico, macho velho Alô, Eduardo Costa Alô, Bunguzinho Aquela brasa grande Dá pra ver de longe que tem vaquejada Da poeira sobe O chicote, estala Mulher pra todo lado E bota o chapéu Nem dura, nem morrendo Só descorri mesmo Troca o doce, amando Correio, garoto Barqueiro, bebendo Carvalo, selado A mulherada grita Na arquibancada Bebendo o risco Seu exagerado Que? Que barqueiro Seca o ralazão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Se é vaquejada Se é meu sertão E baqueiro Porque dentro da picha E sentava o alazão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Se é vaquejada Tá tinha meu sertão Dá pra ver de longe Que tem vaquejada A poeira sobe O chicote, estala Mulher pra todo lado Bota o chapéu Nem dura, nem morrendo Só descorri mesmo Troca o doce, amando Correio, garoto Barqueiro, bebendo Carvalo, selado A mulherada grita Na arquibancada Bebendo o risco Seu exagerado Corre dentro da picha Seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Se é vaquejada Tá tinha meu sertão Seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Se é vaquejada Tá tinha meu sertão Volta o chão O goguzinho Aquele abraço Alô, dona Norma Alô, seu Zezé Rocha Dona Norma Prepara o mototóvio Quando o clã Onde o seu Paris voltou Corre dentro da montanha Alô, seu Zezé Rocha Abra a porta E sinta o cheiro da terra Tampoleiro No quintal Ganho jogar O lobo no cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, uma boa e muita fé Eu vou levar na minha vida Obrigado Sou raqueiro Vivo apaixonado Sou porró, vaquejada e mulher Sou raqueiro Vivo apaixonado Porró, vaquejada e mulher Sou raqueiro Sou raqueiro Vivo apaixonado Porró, vaquejada e mulher Sou raqueiro Vivo apaixonado Sou porró, vaquejada e mulher Alô, minha prefeita E o que eu vejo de belo no sertão É o gato comendo na colina É o sorriso na boca da menina É o segredo que tem seu coração Meu porró é o cesto de São João Sou raqueiro Sou raqueiro Sou raqueiro Meu porró é o cesto de São João É o cesto de São João Sou raqueiro É o cesto de São João 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 Sou raqueiro É o cesto de São João Tô morrendo de vontade Me faz essa caridade Pega só que eu tô morrendo de vontade Me faz essa caridade Tô morrendo de vontade Me faz essa caridade É bom, né, irmão? Vem ver a cena, menino Ela parou a vaquejar Chamou a atenção do vaqueiro De porta e calça colada E um decó traiçoeiro Olha, mandou botar uma mesa na frente do paredão Dançando o piseiro, levantando o poeirão Tomou cachaça pura, tira gosto de cajão Pô na minha cara, hoje a noite eu quero tudo Vou, vaqueiro, na cama do amor Rapaz, a distância Suando e subindo e o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Vai descendo e trabalhando Tomou o vaqueiro na cama do amor Desceiro de cavalo Sentou, me alcançou Suando e subindo e o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando em cima do vaqueiro Vai descendo e trabalhando em cima do vaqueiro Aí calça colada E um decó traiçoeiro Olha, mandou botar uma mesa na frente do paredão Dançando o piseiro e levantando o poeirão No cachaça pura, tira gosto de cajão Falou na minha cara, hoje a noite eu quero tudo Jogou o vaqueiro na cama do amor Desceiro de cavalo Sentou e galopou Suando e subindo e o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Olha, jogou o vaqueiro na cama do amor Desceiro de cavalo Sentou e galopou Suando e subindo e o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Cezé Rosberg, irmão É show, papá Tchau 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 Tchau